O pudim de leite condensado perfeito existe e eu posso te provar! Eu sou o Tigas, já aproveita e me segue que sempre tem receitinhas deliciosas por aqui e esse pudim aqui ó, vocês vão ficar apaixonado. Você vai precisar de uma forma de furo no meio de 26cm, você vai colocar uma xícara de açúcar pra fazer o caramelo. É lentamente mesmo, fogo baixo ó, pode mexendo sempre que não tem problema até ele ficar nessa coloração assim. Aí sai do fogo, passa em todas as laterais e no liquidificador você vai colocar duas ladas de leite condensado, três ovos e duas medidas de leite. Aí coloca dentro da latinha assim ó, e coloca dentro do liquidificador e aí você bate tudo. Tá quase transbordando no liquidificador aqui ó. Aí você vai pegar, vai colocar na forma e depois você vai precisar de uma forma bem alta. Esse aqui é o segredo ó, do banho-maria com uma forma bem alta. Aí você cobre de papel alumínio a sua forma e depois coloca bastante água, já coloca água quente. Depois de uma hora e meia, no fogo a 180 graus, você vai levar depois para a geladeira por seis horas até ele ficar bem geladinho pra você conseguir desenformar ele e ele ficar assim ó, perfeito! O cozimento bem lento no forno é o segredo pra ele ficar assim bem lisinho e bem cremoso. Todo mundo vai se apaixonar por esse pudim. E aí, gostou?